Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, elícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, elícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tchau! A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tomei Ok, probably people in this house Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí